Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, estou aqui para continuar a nossa série de Watch Dogs e vamos lá fazer uma missão principal, vamos ver aonde que é, eu acho que aqui no bunker, exatamente, aqui no bunker eu vou fazer essa viagem rápida, pois é bem legal isso, às vezes você está muito longe do local e pronto, fazemos uma viagem rápida, exatamente aqui na cara de onde nós queremos ir, o Bulldog da vovó, vamos lá mano, entrar nesse nosso bunker, agora temos que esperar ele andar, ele vai nos levar para um outro local, conecte-se remotamente a Rossi Fairmont, eu acho que é isso, vamos lá mano, acho que a Clarinha está aqui, olha está tudo funcionando perfeitamente aqui, oh Clarinha... Você acabou? Você tem o que precisa, até agora sim, tá bom, olha eu compreendo se você estiver com medo, não tenho medo, mas ninguém pediu para ficar, ou ninguém te pediu para ir embora, você vai precisar fazer mais do que isso, uma ajuda seria bem-vinda, sua ajuda seria bem-vinda, uma equipe? Claro, uma equipe, não está acostumado a equipes? Não, não estou, Foi tão difícil? Não. Então vamos. Claro. Muito bem, vamos cair dentro e ver o que encontramos. Beleza, agora somos uma equipe, rolou um clima lá mano, rolou um clima, vamos usar aqui, e o que vamos lá comigo? Obrigado, ele vai conversar, eu vou deixar aqui. Amém. 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 Esse daqui, beleza. Agora sim. Chegamos aqui para baixo. Tranquilo, né? Eles podem até saber codificar. Eu já vi o trabalho deles. É sólido. Mas eles não tem nada para se protegerem. É só a polícia aparecer na porta e eles já eram. Eu não mato, eu morro. A polícia nem ousa colocar os pés no meu território. Eu não preciso me esconder atrás da porra da máscara. O Dead segue, eu sou uma modinha. Eu sou a porta do futuro. Beleza, tem 12 caras aqui. Pelo que eu contei. Tem bastante gente, né? Pelo tamanho do espaço aqui. Mas vamos invadir essa câmera. Eu não sei de nada. Vamos subir aqui no elevador. Beleza. Não é tão difícil matar esses caras aqui tudo junto. Num lugar fechado assim, pequeno, né? São algumas granadas lá e é o fim deles. Em cima tem mais, nossa. Mas o prédio inteiro. É muita gente. Tá, hackeamos aqui uma chave de sistema. Vamos usar essa câmera aqui. Tá rolando um seixo por algum lugar aqui, hein? Os caras aqui estão injetando. Possivelmente heroína, sei lá. Ó, ali tem uma paradinha pra desbloquear, mano. Temos que achar pra onde vai esse fio aqui. Dá uma olhada aqui em cima. Ah, a menina tá pagando um bola gato aqui pro cara. Nossa, do lado da mulher com o bebê aqui. Eu vou matar muito esse cara. Tem lugares para isso, né, galera? Ó, ali do lado temos que arquear. Só que eu acho que eu não consigo chegar ali em cima, ó. Câmera. Tá, tem um cara com uma câmera ali, ó. Cadê ele? Beleza. Só esperar ele voltar para o outro lado agora. Aidan? Ela falou Aidan? Ó, os caras, tudo com ficha criminal aqui, ó. Vamos ver esse daqui. Esse daqui não tem ficha criminal, ó. Desempregado, outra corretora. Tá exatamente aqui que temos que hackear, ó. Beleza, vamos lá novamente. Esse joguinho aqui. Olha, vem daqui. Primeiro vamos jogar para cá. Beleza. Vamos jogar para cá. Um já foi. Tá, outro aqui também já foi. Agora faltam só esses dois aqui, ó. Quinze? Quinze minutos? Não, vamos dar uma cortada aqui. Beleza. Se a gente tiver pouco tempo, é bom cortar ali a energia e voltar depois. Esse é bem tranquilinho também. Galera jogando fliperama. Tem uma câmera aqui. Hackear, ó. Beleza. Entendemos que você esteja relutante, mas os seus dados podem acabar com a Blume. E só ajudar a nós dois. A gente não tá nem aí para quem é o dono da cidade e eu não consigo ler o resto. Tem uma câmera. Tá, temos que hackear ali do outro lado agora. Vamos ver. Câmera. Tá, tem uma câmera aqui em cima. Ah, registro de áudio. Tá, se eu tivesse esses dados da Blume e que pensam que eu tenho, eu seria muito cuidadoso. Tem gente morrendo por menos. Fiquem calados antes que alguém morra. Vem, vem. Eu não entendi o resto novamente. Vem, vem. Vem, vem. Aiden? Ela falou Aiden, velho. Ela tem um sonho erótico com Aiden? Com certeza não somos nós lá. Tá, ó. Temos que hackear ali do lado. Como eu chego ali, velho. Por aqui não vai ter mais nada. Vamos aqui para baixo. Aqui também não tem mais nada. Caraca, mano. Acho que é lá para cima mesmo. Eu acho que é aqui para cima. Mas o problema é aonde? Aqui já hackeamos. Aqui tem uma câmera. Aqui, ó. Aqui tem uma câmera, beleza. Outra câmera. Vamos ver. Tem mais uma câmera aqui. Agora sim podemos hackear. Vamos lá. Há mais um aqui. Vamos ver qual que vamos fazer esse antes. Está mais fácil. Vamos lá para cima. Para cá. Tá, falta um aqui, hein. Beleza, sim. Beleza. Travamos mais um. De novo. Deixa eu cortar aqui. Ó. Esse daqui para cá. Esse daqui eu já destravei. Qual que falta? Falta esse aqui de cima. Vamos lá. Assim. Assim, beleza. Foi tranquilo também. Está bem facinho por enquanto. Ó. Registro de áudio. O que é? Os empresários de Chicago. A polícia fica de olho em cada skin. E pega todos esses payboys de passagem que não entendem nada! A cara... Ah! E morreram aqui. Beleza Acabei mudando para essa câmera E saiu a voz do cara Galera aqui, sei lá Fazendo umas drogas Vamos ver Câmera, câmera Para trás eu não consigo ir Tem uma câmera Outra câmera aqui Tem gente, hein, mano Tem gente do crime nesse prédio aqui Ó, isso daqui não podemos destravar Vamos dar uma olhada nesse cara aqui Para onde ele vai Os caras xingam aqui também, mano Caraca Vamos ver uma câmera Que não Vai para essa também Eu acho que não Aqui tem uma câmera Vamos ver essa Persianas Vai dar um choque no cara, né Ó, câmera Sei lá, não sei nem se é para cá que eu precisava ir Lá para o outro lado Caraca, velho É exatamente aqui, ó Só que aqui eu vou muito É aqui dentro Esse cara aqui não ajuda em nada também Vai para cá que eu preciso ver Câmera Vamos usar a câmera desse cara aqui Tem que virar para cá É uma escuridão ali Aí, ó Será que é essa? É essa mesma Beleza Por ali O endereço de IP está vindo daquela sala Tem um leitor de cartão Merda A chave está escondida na placa dele Escuta, ninguém roubou de você, garoto Liga para o seu chefe Vai, demoraram um pouco Então demora Redbug, vem aqui agora Cara, eu falei para colocar de volta Eu pensei que baixou Essa porra não voa Você se lembra do Bulldog da vovó? Aquele bichinho feio Fathead Sempre vinha correndo quando você chamava ele, lembra? Mas sempre mijava no chão também É, é Tá me entendendo? Entendi Não, você não entendeu Olha Você está atrasando o meu negócio Quem você acha que vai ganhar Entre você e o negócio? Eu acho que esse cara vai morrer, hein, mano É, senhor Quinn Quer falar O negócio Tá, o cara se livrou, mano Mandei cuidar da mercadoria e da segurança E você rouba a minha lista de convidados? Não vou ser passado para trás, Shurirak Calma aí, não foi isso que aconteceu Eu acho que se confundiu Esta é uma colaboração empresarial Seus convidados são meus convidados Olha, conversamos melhor durante... Não seja um asno, Shurirak De onde eu venho, atiramos bem no meio dos olhos Leprechalzinho de merda Vai sentar no arco-íris Que porra de asno? É um burro Aperta! Aperta! Mais alguma coisa? É, vai embora, mano Esse Irak O cara é tipo Irak mesmo, velho Ih, vai soar para esse cara agora, hein Se safou, hein, maluco Deve estar se borrando, velho Temos que dar um jeito de entrar nessa porta agora Eu acho que é isso, né Tá fácil Eu não sei como você conseguiria o composto Esquece o lugar perto daquela sala E as trancas naquelas portas estão codificadas O garoto gordo, Bad Bug Ele vai entrar pra mim Simples assim? E por que ele nos ajudaria? Aposto que ele está a um passo de levar um tiro na cabeça E quando ele cometer esse erro Estarei gravando Nada como uma extorsão pra fazer alguém mudar de ideia Beleza, galera Ato 2, o Bulldog da Vovó Missão concluída E na próxima missão aí Vai ser bem complicado Pois não sei Mas eu acho que vamos ter que tentar Entrar Naquele prédio lá Cheio de ladrão Cheio de bandido E com muito sexo, né Como vocês viram Dá pra hackear essas paradas Essas sentinelas aqui, ó Vamos ver algum Algum vazamento aqui Vamos ver o que aparece Coisa estranha, velho Eu não consigo identificar O que que era aquela cena Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Dê o like Um favorito no vídeo Se você gostou E pra ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso não seja inscrito E é isso Muito obrigado pela visualização E até mais Centrado naquele HD Talvez eu encontre Nick Ele vai deslizar Eu conheço ele Só preciso ser paciente E agora Preciso do Bad Bug Transcrição e Legendas por Quintena Coelho